Onde você se usa? 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 Certo, aqui tem um valor de valor! Onde você se usa? Eu não sei, eu não sei. Nós estamos no nosso programa New Day. Nós estamos na nossa parte final. Então, o Berald é OP de um sistema aqui, e não é sério vocês não acostumar, mas o Criado-Sango é a final da nossa receita. Então, eu vou fazer uma receita para o final de dia de aves. Bom galos! Eu vou fazer uma corte por base de batata na casa. Então, eu vou fazer uma coisa sobre o levo seguro. Eu vou fazer uma coisa muito legal. Eu vou fazer uma coisa mais rápida. Eu vou fazer uma pátala com a corra, com a cibuia, com a peça de chope, O que é que você pode sentir mais interessante E esse também pode ser muito seguro Agora se trata de batata do caberron com o sauce de Alfredo Com um pizza sauce E com um sabor tremendo E o snack você pode colocar no plato Então precisa para a casa Se quiser ser como comida ou como snack está muito bom Agora se pode ser como snack, você pode colocar um... Sim Um two-picks Então, você pode colocar o snack Aqui Então Voilà Ame se nota se está listo, né? Ame se está sepa me propôs Me tem que bisa com Alguma vista, me bril Me pôs mirar, é detalhes Nande, é space array Coz dentro Sim Para o nosso negócio Vamos dar uma demanda Se caso, isso é um passo bom Se você pode comer tudo em mundo Esmarcar um Eu tenho um espelho de bobo para me escutar. Sim, não? Ok, sim. E... E... Esperamos. Nosso lúdico vai para Suzy. Suzy, compre. Está bom, Suzy. Agora é uma testa. Normalmente, eu vou me atramear a testa. Sim, eu vou me atramear a testa. E não está nada mal. Ok. Então... Agora é sal. Agora é sal e água. Não basta roupa de sal. Mas não tem que ir mais com a mão. Sim. Então, a gente põe um batata e a água é herbe. Quando a água é herbe, a gente põe um batata dentro. E agora é... A água, sal. Está treco. Então, pouco a pouco, eu vou me atramear a roupa de sal. Então, se você põe um batata, a gente vai herbe. A gente vai molhar com um boquê. Então, a gente vai molhar com um batata. E aí, a gente vai molhar com mais branco. Um monte de quidão. E agora, como eu estou aqui, eu vou me atrameando o batata. Agora é uma tendência. Eu vou me atramear. Eu vou me atramear a chapa. Eu vou me atramear a batata mais pequena, assim. E agora vou me atrame. E então, eu vou me atramear. Eu vou me atramear o batata. E na hora eu vou me atramear. Então, eu consigo me atramear. É muito grande. E não é um resultado. Eu passo a chapa. Mas o que você vê aqui é assim? A gente vai fazer o tipo de planta. O tipo de planta que você vê pra você, e você vai fazer a sua casca para o fogo. Você vai fazer a sua casa. Você vai fazer o tamanho de batata, e você vai fazer o tamanho, e você vai pegar um tic, e você vai fazer a sua casa. Você vai fazer a sua casa, e você vai fazer a minha esposa de batata. para o que a trata é casca com batata para fogo. Ok, ok. Então, a batata é é crente como o que é. Então, isso aqui é rival a batata chinesa, você está bom, está bom. E aí, você vai ficar. Eu vou mandar, não é, não é? Eu vou mandar, não é, não é? Verdade, com casca batata. Como essa batata está bom. Casca batata é cansa. Olha, 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 a batata é cansa. Olha, olha, a batata é cansa. Olha, olha, slow, slow. Ai, 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 ai. Olha, olha, isso eu invento. Olha, olha, invenenso que é corretra e as batatas mesmo. Mas a gente não tem que começar com o trabalho, eu vou mandar para o meio, eu vou mandar, mas eu vou mandar, mas eu vou mandar. Então, eu vou mandar contra a batata. Mas não sei, eu vou mandar. É uma fantástica, a entrevista, vocês sabem o final aqui. Nós queremos acordar para lá também, para nós do mundo de bem. Por fim, Ela ganha a sua Arnold Classic em Austrália. Está para ter conversa mais interessante. Mas com a gente, não é eclipsiva. Não é bem, não é bem, não é amante. Mas com a gente, a gente entrega o premio de Arnold Schwarzenegger. E por fim, não é de mesa. Não é ali 9, 8, 7, 5, 4, 3. Agora aqui, sim, ela vai com eles. Muito bom. Muito bom. Está bem, Roli, está bem. Coração, Antônio. Tchau, Antônio, 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 Antônio. Tchau. Tchau, Antônio. Tchau, Antônio. Tchau, Antônio. Tchau, Antônio.